O tema da mensagem hoje é O mistério da permanência em Deus Diga, o mistério da permanência em Deus Pela observação, nós contemplamos que A maioria das pessoas que aceitam Jesus com a sua boca Não permanecem Então existem três tipos de corações Onde a palavra de Deus é semeada E não permanece Existem em questões de percentagem 75% Das pessoas que ouvem o Evangelho Aceitam Jesus Of people that listen to the gospel and accept Jesus Não permanecem They do not remain E dos 25% And from the 25% Existe metade 50% They still a half of 50% That will remain behind Vão voltar para trás They'll go back Por causa de quê? Das tribulações Because of the tribulations Por causa da perseguição Because of persecutions Por causa de quê? Das necessidades Because of the needs Por causa da tempestade Because of the storms Vão virar as costas They'll turn their bags E vão voltar para o mundo And they'll return to the world Mas dos 25% Que permanecem But from the 25% That remains 50% 50% Vai ficar para trás Por falta de azeite Because of the lack of the oil Haviam 10 virgens There were 10 virgens 5 virgens prudentes 5 virgens insensatas Está escrito lá na Bíblia That were pulled E as insensatas Tinham azeite de reserva And the prudence They have oil Kept E as insensatas Não tinham azeite de reserva And the foolish They did not have the oil Now I'm going to talk about How can we remain Ninguém vê o crescimento da raiz No one sees the growing Of the roots You only see the growing Of the tree Há pessoas que estão em Cristo Hoje There are people in Christ Today And tomorrow they will not be They will not remain In the test of time They cannot remain In the middle of tribulation In the middle of storm A tree that the root Has already dried up Or has a weak root When there is a root When the storm comes It blows it away A Christian should have A deep root Existem 75% das pessoas Que ouvem a palavra Que não permanecerão Porque não tem a raiz There are 75 people That will hear the word And will not remain Because they do not have roots Alguns destes Se alegram rapidamente Quando estão a ouvir a palavra Aleluia Glória a Deus And some of those Rejoice Quickly Because when they are Listening to the word Mas quando a tempestade Começa a lhe picar A lhe combater As tribulações Os problemas A perseguição Ele pensa duas vezes Quando eu não orava Minha vida estava melhor Quando eu não ia na igreja As pessoas não me zombavam Quando eu não ia na igreja As pessoas não me zombavam Não diziam Você está fora da moda Toda hora Deus 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 Agora porque você ora Você já não desparata Você já não se comporta Como eles Estão a te zombar Mas você tem necessidade De estar na moda Que está na moda Eles não lheam Mas você precisa Estar na moda Por causa disso Larga Jesus Porque quer agradar o mundo Porque quer agradar o mundo Alô É verdade É verdade O que é a raiz A raiz É a vida secreta Que você tem com Deus A raiz É a vida secreta Que você tem com Deus Há dois tipos de vida Tem aquelas que nós vemos Tem aquelas que nós não vemos Há dois tipos de vida A que nós vemos E a outra que nós não vemos Qualquer pessoa Qualquer corpo Que não tem espírito Morre Seca e vira pó Então Crente sem vida Com Deus secreta Sem azeite De reserva Aleluia Não vai permanecer Escuta Não vai Intimidade com Deus Não é só na igreja Não é nada É pouquinho É lá No secreto do teu guard Tem crente que só ora Quando vem na igreja Só ora no domingo Que só acompanham Verso Música